Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O cara virou uma armadura. Que delícia. Mano, tem impacto duplo? Vou deixar aqui, ó. Quem quiser. Tem impacto duplo também. Eu quero pra minha... Espera aí, eu estou curando. Não, o cara não ganhou um X, o cara não ganhou um X. Volta pra cá. Maluco. Você precisa de restauração. Eu estou curando. 3 chaves e eu estou curando. Atenção, entrega o pacote. O pacote está vindo. Atenção, entrega o pacote. e aí e caiu eu falo que é o melhor o melhor certo e aí o boneco dela mexendo lá eu partilho eu partilho vocês estão me ouvindo aí agora eu tô te ouvindo tem cara aqui dentro tem cara aqui dentro tudo de branco comei pra caralho tá comigo aqui quebrei muito velho vou jogar long não caiu não, tô de boa segura aí que eu tô rilando caiu outro tô curando aqui caiu outro vou entrar não desculpa não 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 Eu gosto da sensação desse lugar, vamos lá. E aí, segura aí. Ah, vamos indo para lá. Tá sem bala. Mas não pegou. Obrigado. Acabou a bala. O drop também. O drop tá aqui lá e não peguei. Mano, vou ter que trocar de arma, pera. Olha os caras aqui, ó. Cuidado, inimigo é próximo. Chegando. Ainda bem que ele usou isso, eu tô com aquela arma. Aqui, um aqui embaixo. Abre. Mano, vou ter que trocar de arma. Ó o jeito. Ah, não tem bala. Tem cara aqui, ó. Ah, vou ficar com a pesada aqui. Ah, não tem bala. Falei. Deu e nele. Aí, ó. E mais lá. Eu brinco pra caralho, esse aí. Mais cara nas costas. Falei de outro. Bora sair, bora, bora embora pra cá. Tem cara nas costas, velho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ele vai cagar meu xix. Porém, a gente busca ele, vem pra cá. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Vem pra cá, a gente busca ele. Deixa eles fightando sozinhos. A gente pode dar a volta que tem na peste aqui. É um merda explodido, né, velho? Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Por aqui, ó. Aproveita e pega a fight com as costas. Ainda o cara de a rachar aí. Tem gente aqui, viu, não dá pra cá. Tem gente lá onde eu tava. Deve que eu tava meado. Tem gente lá onde eu tava. Tem gente lá onde eu tava. Deve que eu tava meado. Voltar pra dentro. E tem uma aqui do lado de fora. Olha a nossa short ali. Vai entrar aí. Três. Dois. Levanta lá fora. Barpa, barpa, barpa. Barpa, barpa, barpa. Tem dano nele. Boa, Jout. Voltar pra dentro de novo. Não, vamos ao que. Vai do lado, do lado, do lado. Sai, sai, sai. Vem pra dentro, vem pra dentro. Vem pra dentro. Vem pra dentro. Consegue fechar a porta aí. Reforçar. Mano. Pera aí que dá volta. Eu queria tentar nos guiar. 45 segundos. That's a strong. Tem munição leve. Tem nada. Não. 30 segundos. E o ringe está perto. Safe. Opa. Opa. Tá de roxa. Tô pelo outro lado. Tô dentro da casa. Tá aqui, cara. Bora sair, bora sair. Bora sair da ult. Puxa pra cá, comecei. Bem, tirou? Não, tô aqui dentro. Caraca. Matem-se daí pra lá. Ok. Ninguém de nós está no ringe. Precisamos nos centrar lá. Puxa pra lá e... Pude, vai morrer aqui. Sim. Fazing. Vou puxar pra fora aqui. Cadê você, mano? Tô dando panics aqui. Vamos pra lá. Boa. Tem que andar nas costas, tá? Uhum. Ó, restaura aqui na frente. Fazendo contato com o inimigo. Tá mesmo? Vai pegar a zippie aqui. Tá afim? Uhum. Ó. Pode ser que nem a cara aqui em cima. Desci, mano. vou me ver não não se a gente não 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 Minhas guardas precisam de um pouco mais de poder. O inimigo está chegando. Caralho, morri pelo lag. Por aqui dentro. O inimigo está quebrado. Minhas guardas precisam de um pouco mais de poder. Vai vir me finalizar. Estou em cima já. Espera aí. Ah, não sei o que é. Ah, filha da puta. O cara que eu matei, mano. Que isso, mano? O trem não passou. Ela fica no carro, velho. Ah, não. Ai, droga, droga, droga. Ah, desvelou. 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 Defender a Ping crise deigridade na TURN Ah, desvelou. Ah, desvelou. Ah lá. Ah, desvelou. Deia idê-ells. Ah, desvelou uma…